Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje estamos aqui de novo no meu ateliê da parte baixa da minha casa, na garagem, e vamos fazer algumas peças daquela produção de objetos de decoração, de tecidos para decoração que a Fata está coordenando. Então a proposta hoje é trabalhar com uma técnica chamada monotipia. Então eu vou fazer as estampas e já vou colocar nas almofadas e já vai ficar uma coleção que depois a gente vai ver, a Fata vai ver como é que ela vai compor. Mas vamos fazer então essas almofadas com a técnica de monotipia. A monotipia, ela é uma técnica, como o próprio nome diz, monotipia, um tipo só. Então ela é uma técnica que se faz em um determinado suporte e se transfere para o tecido. E é uma técnica que precisa ser trabalhada de maneira, assim, bastante rápida, porque a tinta de tecido, ela seca muito rápido. Então eu vou trabalhar no papel e do papel eu vou transferir para o tecido. E vamos ver se vocês vão gostar, se vocês vão apreciar essa coleção que vai sair hoje de almofada. Podemos começar? Vamos lá. Então aqui, ó, já eu tenho o papel, o material que a gente vai usar para fazer a matriz. Ele pode ser até um cartão mais grossinho, até melhor. Mas aqui como eu vou fazer só uma peça, porque às vezes a gente quer fazer uma série de oito, dez. Então tu pega um papel um pouquinho mais grosso, ou papel paraná, ou papel colgado que tem as duas faces lisas, a gente pode fazer. Como a proposta aqui é fazer poucas peças, então eu peguei o papel para arte. Então eu vou começar. Os desenhos, os desenhos que eu vou fazer hoje vão ser desenhos extremamente simples. Vou trabalhar com imagens bem chapadas e simples. O que vai interessar mais para nós aqui é o colorido, e não tanto o desenho. Começando. Começando com uma proposta mais alegrinha aqui. Essa tinta, ela tem que dar uma cobertura boa, ela não pode ficar muito ralinha, porque senão quando for passar para o tecido não vai acontecer nada, não vai ter tinta nenhuma. Então sempre trabalhar com a tinta, com uma certa quantidade de tinta, assim, que não seque em seguida. Essa sobreposição de tinta, a primeira matriz que a gente faz, ela sempre vai secar mais rápido. Depois as outras, como elas já tem uma quantidade de tinta, elas conseguem fazer a transferência de uma maneira mais, uma cobertura melhor. Então por isso que eu estou passando e estou repassando, porque o papel ele está absorvendo a tinta. Então eu estou passando e repassando aqui para ver se a gente consegue dar uma boa cobertura. Então essa é a primeira. E para fazer o desenho, normalmente a gente faz o desenho com uma ponta seca. Eu aqui estou usando espátula, tenho essas espátulas, eu gosto muito dessas espátulas, então eu tenho meu kit espátulas. Mas qualquer coisa que tenha uma ponta seca mais grossa, mais fina, qualquer coisa pode ser interessante. Quando a gente vai escrever, a gente tem que escrever tudo ao contrário. Porque na hora que passa para o tecido, vai ficar certo. Então aqui eu vou posicionar mais ou menos no meio da alfada. Eu coloco na alfada e pego um pedacinho de tecido, sempre procurando fazer o movimento do meio para as pontas. Apertando bem, para a tinta... Tem que ser um solzinho, um solzinho para nós. Às vezes fica ali um excesso de tinta, aí a gente pega um outro pedacinho de papel, coloca em cima, só para tirar aquele excesso que ficou ali. Vou aproveitar essa mesma matriz aqui, já vou fazer um outro. Essa técnica a gente tem que trabalhar muito rápido. Eu, hoje em dia, não tenho trabalhado muito com ela, mas tinha uma época lá no Brick, que eu... As fases que a gente vai tendo na... No trabalho que a gente faz, e eu tive uma fase que eu fazia muita camiseta, com monotipia, fazia florais, coisas muito bonitas. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma estrelinha. Uma estrelinha. Uma estrelinha. Vamos começar daqui e voltar daqui. Uma estrelinha pintadinha. Eu troquei o tecido e tenho que tirar o tecido. Não consigo fazer. Vou botar desse lado e depois a gente... Tem que ser rápido. Outro, eu acho. Aqui parece que é melhor. A assinatura toda ao contrário. A assinatura não vai. Aqui também eu estou usando a tinta pura Não fiz nenhuma mistura A pele já está encrespando Aqui eu vou tirar o excesso Vou pendurar elas aqui Douglas Vou deixar do lado de cá que a gente pode ir mostrando Vou botar uma outra coordenação de cor Eu não vou me preocupar com o pincel Porque como eu gosto muito que as cores se misturem Eu vou manter o pincel sujo com essa mesma cor Eu vou tirar o pincel Eu vou tirar o pincel Isso aqui não vou fazer desenho nenhum Vou deixar só essa massa de cor e vamos ver como é que vai ficar As almofadas elas estão cortadas assim meio grandes Eu estou deixando o desenho menor Porque elas tem aba de 4 cm e tem a costura também Depois quando elas estiverem prontas a área vai ser bem menor Vou usar mais uma vez essa mesma Eu gosto muito assim desse jogo de cores Eu acho que é uma coisa bem interessante A gente tem que dar uma limpadinha assim para não correr o risco Se tem algum resíduo de tinta Agora vou botar um tamanho dessa Vou botar um pouquinho de água O pincel para fazer isso ele tem que ter uma cerda mais firmezinha Eu no caso eu sempre compro pincel e depois eu corto a cerda dele mais curtinha Para ter mais firmeza Esse aqui não pode ser um pincel mole Vou passar o azul em cima e vamos ver o que vai dar Qual é a mancha que vai dar Qual é a mancha? Qual é a mancha que vai lá 생각이 queou a chamada A mancha que vai där E o mapa E o mapa Cheio O에도 A mancha que vai presenciar deve ter alguém na rua que a cachorrada está soltando verba estamos com os cachorrinhos aqui do lado né pretinha chega preta chegou gente esse papel aqui não dá para fazer mais do que dois vou tirar um pouquinho deu chega vamos ver se eles me respeitam chega vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos fazer aqui o último eu vou aproveitar todas essas cores que eu tenho aqui para não botar nada fora vamos aproveitar o que está na bandejinha teve uma época que eu fazia as camisetas do ínter e do gremio estilizadas assim nessa técnica de monotipia vendia super bem lá no brick vai ser mais escurinha e fazendo uma coisa assim aqui vamos lá vamos lá vou batendo porque o papel ele está enrugando o ponto então melhor bater do que passar ele mas se for um papel mais grosso vai do centro para a ponta passando o pano ó me desculpa bonito também só vou tirar o excesso pronto série de monotipia feita já ficou um pouquinho ainda bem vou tirar mais mais uma vez mas essa tinta seca rápido também aí 10, 15 minutos está tudo seco vou botar ali aí o Douglas pode mostrar todas nossa produção de hoje espero que vocês tenham gostado dessa nossa brincadeira na monotipia beijo grande tchau obrigada tchau tchau Obrigado.